Adivinhem só onde eu tô? No palco da nova turnê da Cláudia Leite Ritmos 2010, mas daqui a pouco os fãs vão chegar e isso daqui vai ficar uma loucura! Mas antes disso eu vou mostrar pra vocês o camarim da Cláudia Leite, como é que são os preparativos dela pra entrar nesse show. Vem comigo! Antes de ir lá no camarim da Claudinha, eu vou dar uma passada aqui na coletiva de imprensa pra ver o que tá rolando. Vamos dar umas piadinhas? Vem cá! Da nossa cidade pra fazermos lembrar. Ela tá dando essa entrevista pra imprensa toda, mas daqui a pouquinho eu vou ter ela só pra mim no camarim. O video show pode! É! Tô entrando, licença! Oi! Ah, lindona! Tudo bom? Como é que você... Tá, que correria louca isso aqui! Como é que você aguenta esse ritmo todo? Bebo muita água, você é saudável. Saudável a gente tá vendo, né? Vamos combinar? O que que é isso? Agora vem cá, essas figurinhas são sempre incríveis no show. Você dá pitaco, você escolhe, você tá sempre divina naquele palco. A gente ficou olhando e falou, nossa... Não, é uma covardia porque eu fiz os desenhos desse figurino. Você faz o desenho? Na verdade eu não faço desenho, eu faço um armengue. Não mostra isso não, Cris. Ah, isso são seus desenhos? Gente, exclusivo pro video show! Olha isso! É horrível isso! Que horrível! Você desenha super bem! Quando eu desenho alguma coisa, eu tenho que passar pelo crivo deste homem aqui que desaprova várias coisas do meu desenho. Você que vai aprovar tudo, se vai, se não vai? A gente cria tudo junto. Na verdade, é, na verdade parte muita coisa dela, mas a gente decide junto, o Valério traz pra realidade e faz o desenho técnico e tudo, virar isso aqui. Tem como a mulher não se sentir poderosa com o negócio desse aqui nas costas? Lança o figurino, aí tem três iguais deles, até porque eu faço 15 shows no mês e ia ficar um horror. E num show, quantas roupas você vai usar nessa turnê nova? São seis aparições diferentes, mas é um figurino que a gente chama de Onion, porque ele vai descascando e vai revelando outras coisas, assim. Ah, você tá com eles todos por baixo? É. Essa é a minha fonoaudióloga, Regina. Ah, é, Regina? A gente aqueceu um pouco antes de vir pra cá e antes da coletiva de fãs pra eu falar e não forçar muito a voz. Aí agora ela vai fazer um destinado ao meu show mesmo. E você acompanha todos os shows dela? E ela é uma aluna aplicada? Ela é. Ela é. Então agora eu soube a escala. Nada. E assim ela vai se transformando. Fala aí do disco novo, turnê nova. Disco novo chama As Máscaras. Eu acho que por eu estar multifacetada. Você traz a maquiagem toda na sua bolsinha, é isso? Essa daqui é que fica pra fazer retoque, assim, de show, no meio do show, uma coisa assim, sabe? Você que faz a sua maquiagem? Faz. Toda? Quando eu vou fazendo a maquiagem, eu já vou entrando, assim, na onda, sabe? Eu acho que música não tem fronteira, sabe? Quem der ritmo, pronto. Que for ritmo, tá entrando. Tá entrando. O que fizer feliz, provocar emoção em mim e no público, tá dentro. Vai aparecer uma Cláudia Leite só, mas serão três no início do show. É uma coisa meio ilusionista, sabe? E vem cá, tem algum ritual aqui antes do show? Tem, quer ficar? O que você vai fazer? Primeiro eu vou me arrumar, gente. Vai fazer umas coisas no cabelo e tal, arrumar tudo. Aí depois eu faço uma oração com a banda. Eu gostaria de agradecer a você. Quando Deus dá um talento como esse de fazer música e que a cor dessa roupa que eu tô usando simbolize o sangue de Jesus. Bom, agora o show vai começar depois dessa energia contagiante que até eu me emocionei, não esperava tanto. Vamos pro palco. Vai começar. O show começou e eu vou curtir com essa galera. Um beijo. O show começou e eu vou curtir com essa galera.